Vamos ao vivo agora com o Albert Silva, gente, porque este final de semana foi bastante movimentado aí no setor policial. Tivemos mortes aí de dupla, né, de duas pessoas num confronto com a polícia. O Albert Silva chega agora nesta manhã de segunda-feira para trazer os detalhes para a gente de mais essas mortes em confronto com a polícia militar aqui em Três Lagoas. Albert, bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia, Antônio Luiz. Bom dia para toda a nossa audiência. Essa é uma excelente semana, né, para toda a nossa audiência. Obrigado pelo carinho. Obrigado pela nossa audiência aí. Bom, Ana, final de semana foi bem movimentado no setor policial aqui em Três Lagoas. A gente começa falando desses dois criminosos que morreram em confronto com a polícia. Esse fato aconteceu aí no sábado e a gente vai falar o nome deles aqui, ó. Charles Santos de Souza, de 31 anos, e Breno Henrique da Silva, de 28 anos. Esse fato aconteceu no sábado por volta das 11 horas da noite. A polícia recebeu a informação que dois homens estavam ali em torno ali do presídio, né, de segurança média. Estavam ali em volta, estavam utilizando ali também um drone, né, para arremessar o entorpecente para dentro aí da penitenciária. Aí, Ana, a polícia foi chamada, foi até o local e aí os dois tentaram fugir aí para uma região de mata da BR-262. As equipes até avistaram aí os dois atravessando aí a rodovia, deram voz de abordagem aí aos dois, né. O que que aconteceu? Eles acabaram não obedecendo e aí realizaram disparos de arma de fogo contra os policiais. E os policiais revidaram, viu? Revidaram. A dupla foi alvejada, em seguida também foi socorrida, levado aí para o hospital auxiliadora, mas acabaram aí, não resistiram aos ferimentos e morreram. Nessa apreensão, Ana Cristina e Antônio Luiz, foram apreendidas duas armas de fogo calibre .38 com quatro munições intactas e a numeração estava raspada. Mais um revólver calibre .32 com a munição intacta, duas munições deflagradas, uma mochila estava contendo aí duas baterias de drone, três tabletes de maconha, totalizando aí um quilo e duzentos gramas, três celulares, uma bateria portátil para celular, um sistema lançador de carga que é utilizado aí para o drone, portanto esses dois aí acabaram morrendo em confronto com a polícia. E isso, né, Ana Cristina, não é a primeira vez que acontece aqui em Transagoas, né, já aconteceu já outras situações parecidas como essa, né, de pessoas tentando arremessar entorpecente aí na penitenciária de segurança média aqui em Transagoas, tiveram confronto com a polícia e também foram alvejados aí, né, acabaram aí morrendo com esse confronto, portanto, tá aí. Infelizmente, esse final de semana movimentado com essas duas mortes, né, desses dois homens aí tentando arremessar entorpecente dentro da penitenciária de segurança média aqui em Transagoas, né, Ana? Pois é, Albert, é importante ressaltar, né, que não é a primeira ocorrência que resulta em mortes quando se trata de pessoas tentando arremessar produtos proibidos dentro da penitenciária. Em fevereiro deste ano, nós já falamos aqui daquela dupla, né, que acabou arremessando também, tentando arremessar drone, drogas para dentro do presídio, depois resultou também na morte da Luana e de outro jovem, num confronto com a polícia também, né, na mesma situação. Os dois tentaram arremessar produtos ilícitos para dentro do presídio, depois acabaram morrendo em confronto com a polícia. E não foi os únicos dois casos, né, as duas ocorrências registradas neste ano, a desde final de semana de fevereiro. Em anos anteriores, a gente já noticiou também aqui casos semelhantes de jovens que morreram em confronto com a polícia após tentarem arremessar drogas, armas, enfim, para dentro do presídio masculino aqui de Três Lagos. Constantemente isso tem acontecido aqui na cidade e fica aí o alerta, né, Albert, que realmente a polícia não está de brincadeira. A gente tem visto aí que esse novo comando assumiu recentemente aí o batalhão, o segundo batalhão da Polícia Militar, o novo comandante que tem essa prática, né, de um trabalho mais de, enfim, se for revidar, os policiais são preparados aí para isso, né, e aí então fica o alerta para que a bandidagem fique atenta ao tentarem jogar produtos, outros drogas, drones, enfim, armas para dentro do presídio, que a polícia não está de brincadeira não, né. É verdade, né, Ana, nos últimos meses a gente já se depara com um comando, né, um novo comando aqui da Polícia Militar aqui em Três Lagos, muito atuante, viu, a polícia dando respostas imediatamente aí para esses bandidos, né. Como a gente falou, não é a primeira vez que isso acontece na Penitenciária de Segurança Média aqui em Três Lagos, infelizmente eles insistem, né, em tentar entrar com o entorpecente, jogar esse entorpecente, mas a polícia está de olho, viu, a polícia está de olho, qualquer movimentação em torno ali da Penitenciária de Segurança Média, a polícia imediatamente é chamada, a resposta, ela é imediata, e isso é a resposta para a sociedade, né, Ana? Com certeza, Albert, olha só, para vocês terem uma ideia, gente, é, nesse período aqui em Mato Grosso do Sul, as mortes por intervenção policial em Mato Grosso do Sul cresceram-se comparadas com os anos anteriores. Segundo dados da SEJUSP, que é a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, em 2023, de janeiro a março, já foram registradas 27 mortes, sendo que em 2020, por exemplo, durante todo o ano, foram 26, então, olha só, gente, em três meses deste ano, 27 mortes já foram registradas através de confrontos aí com a polícia, né, quando houve a necessidade da intervenção da polícia militar aqui em Mato Grosso do Sul. Se comparado com 2021 e 2022, no mesmo período dos três primeiros meses do ano, o número também é maior, em 2021 foram 11 casos e 7 em 2022. Apesar do número alto, o chefe da Assessoria de Comunicação Social da Polícia Militar em Mato Grosso do Sul, o Carlos Augusto Pereira Regalo, ele explica que o que tem aumentado são os crimes violentos, como homicídio e feminicídio. Já as mortes por intervenção policial têm ocorrido principalmente porque as vítimas estão mais atrevidas e investindo contra a polícia ao serem abordadas. Abre aspas, disse ele, de forma intuitiva, isso ocorre principalmente em relação àqueles que apresentam uma maior periculosidade. Em outros casos, até o clima interfere, como, por exemplo, vamos entrar agora em uma parte mais fria do ano e é comum haver uma diminuição na quantidade de ocorrências geral, explicou. O chefe da comunicação ainda lembrou que a morte não é desejada. Ocorre que o policial, para se proteger, reage à agressão sofrida e, na técnica policial, não tem a questão de atirar em determinado lugar do corpo. O policial tem que repelir, injusta a agressão e impedir a ação do agressor. Mas a morte não é desejada, até porque a própria equipe presta socorro de imediato, afirmou. Ainda segundo o Augusto, em todos os casos, incluindo os que não resultam em óbito, é aberto o inquérito policial militar para apurar a conduta dos policiais militares e inquéritos são submetidos à apreciação das autoridades judiciais. Nesse caso, né, Albert, esses dois é que morreram num confronto com a polícia, eles tinham várias passagens aí pela polícia, né? Sim, Ana, tinha uma vasta, né, várias ocorrências, né, com esses dois indivíduos aí, né, que acabaram sendo alvejados pela polícia e estavam, né, estavam com arma, igual a gente falou, estavam com dois revólveres aí, calibre 38, eles também estavam, é, estavam aí, né, revidaram aí contra os policiais, os policiais deram ordem, né, para eles pararem, eles acabaram não parando, revidaram, dispararam contra os policiais, inclusive, um dos revólveres que foram apreendidos aí pela polícia, tinham duas, né, duas cápsulas aí de balas, então, eles revidaram, né, a polícia acabou se defendendo, né, contra eles, porque tentaram a vida aí contra a polícia que protege a sociedade. Legenda Adriana Zanotto